e não vejo ninguém preocupar-se com isto, nem ir às conferências e a imprensa perguntar qual é a única preocupação que têm. E esta preocupação não é ingênua, é uma preocupação de tentativa de estabilização daquilo que é o Benfica. Reparem-me, o que é que as pessoas pensam é assim, pelo futebol praticado o Benfica está a jogar baixo, pelas arbitragens não há maneira de isso resolver. O senhor, peço é se se sente a olhar para mim. Eu não sou obrigado a isso. Olhe para mim. Não, desculpe, não sou obrigado a isso. É, mas eu não gosto de si. Está bem, acho que o senhor tem muito bom gosto, sem não gostar de mim. Tem que olhar para outro lado. Tem muito bom gosto. O senhor se sentia que gostava de mim, eu sentia-me muito incomodado. Tem que olhar para outro lado. Mas olha para mim. Mas incomode-se mais com outras coisas. Não, mas eu prefiro... Incomode-se mais com outras coisas. Mas pode olhar para mim. Não, não pode. Mas eu não gosto que o senhor esteja nessa posição. Mas eu gosto. Mas é a posição que tem que gostar. Está bem? Não, mas o senhor tem que olhar para nós. Mas resolvemos esse problema já, é? É? Quer resolver-se? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpa. Eu estou-lhe a pedir para que o senhor tenha uma posição. Eu estou-lhe a dizer. Não grite. Não tenho medo dos seus gritos. Não grite. Fale baixo. Eu não estou a gritar com o senhor. Nem eu tenho medo. Então o senhor fale baixo comigo. O que é que o senhor quer dizer? Há certos gritos que o senhor gosta. São mais apelativos do que eu. Há certos gritos que o senhor gosta. O senhor fica com esses gritos que eu fico com ele. Eu só lhe peço. O senhor tem na mesa. Não tenho na mesa. Para mim parou. Não sei que parou. O senhor só me sabe chamar a atenção de mim. Não só me chamar a atenção dos outros. Exatamente. É porque não gosto de si. O senhor não gosta de mim. Eu também não gosto de si. Pronto. Exatamente. Por isso é que eu me vou embora. Rui. Diga lá. E se for preciso de mim já ir embora. Não, não goste de si da sua imagem. Vamos já ir embora. Isso era o que o senhor devia apresentar. Vamos já ir embora. O senhor é que sabe. Vamos já ir embora. O senhor já hoje aqui foi uma coisa. Tem que o senhor não falou da mesma maneira. Não. E eu tenho que estar aqui a engolir e para estar a aguentar. Pronto. Portanto, o senhor como não gosta de mim, fica-se aí. Não, não. E o senhor está a me retribuir. Não, não. De imagem. O senhor não gosta da minha imagem. Eu já não gosto dos dois. Dos dois? Sim, sim. Pronto. Já diz fora. Se essa é a posição que o senhor acha que é a mais correta. O senhor quer. Quando o senhor diz que não gosta de mim. Não. Eu quero que eu esteja na posição. Eu tenho que engolir tudo. Eu tenho que engolir tudo. O senhor não tem que engolir tudo. Não foi o senhor que disse que não gostava. Desculpa lá. Eu não estou para estar aqui a fazer isso. O senhor não tem a coragem para afrontar outras pessoas. Está-me a afrontar a mim. Não tem a coragem para afrontar outras pessoas. Não. Nem do senhor nem ninguém. Olha a senhora. Sente-se lá ali. Sente-se lá. Pelo respeito que temos ao senhor. Pela sua imagem. Sente-se lá aí. A senhora acabou de não ter respeito. Não. Falta melhor respeito. Não. A senhora é que disse que não tem respeito contra todos. O senhor pode me agosar de tudo. Falta de coragem. Eu não tenho coragem. Mas o senhor não tem coragem. Eu quero é que o senhor se sente. Olha a senhora. Ouça uma coisa. O senhor pode olhar para mim. Olhe lá para mim. Não posso. Não posso. Pronto. Rui, continuo. Estava a dizer o quê? Estava a dizer que de facto acho que estas jogadas... Obviamente que eu não posso deixar de pedir desculpa aos telespectadores no dia seguinte. Mas, enfim...